Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando dele todo dia? Eu espero que sim O vídeo de hoje é um vídeo de look super estiloso Que eu improviso aqui com as roupas que eu tenho Pra ficar prestando um pouquinho o estilo, né? Porque falta, né? Falta um pouco Então eu vim fazer um jeitinho pra vocês Pra vocês saberem que tem como você tirar uma foto bonita Com um look um pouco atualizado Com as roupas que você tem dentro do celular da roupa Muitas vezes um acessório muda tudo Uma jogada de blusa muda tudo Então é tudo truque Tudo truque vai por mim, tá? Então eu realmente peguei roupas do meu guarda-roupa mesmo Algumas eu peguei, uma blusa eu peguei do meu namorado Que é super fofa E eu pedi pra mim Então eu peguei uma blusa dele E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Curte muito pra eu saber se vocês gostam Ou não desse tipo de vídeo Porque como eu disse, eu gosto de trazer Esses estilos de vídeo Por quê? Pra você saber Que tem como você também pegar roupinhas do celular da roupa E soltar a criatividade Então é isso Chega de papo que a Adriana fala demais E bora lá conferir o vídeo Primeiro look eu coloquei esse cropped Que já ensinamos a fazer aqui no canal Coloquei essa calça cintura alta Eu dobrei ela na canela E uma sapatilha Ficou super bacana E eu amo esse look O segundo Eu coloquei esse moletom que eu ganhei da minha vó Gente, eu tô em love com ele Uma leg preta E o meu Vans, né? Meu Vans preferido Esse eu tô usando a transparência Que tá na moda super Coloquei um short cosalto E ficou lindo, lindo, lindo Gente, eu tô apaixonada nesse look Transparência É tudo, né? Nesse eu tô usando a blusa do meu namorado Eu amarrei ali na trás Vocês estão vendo Eu tô dançando igual uma louca Mas enfim E ficou muito lindo Esse tá um pouco mais casual Chiquinho Eu adorei também Esse blazer branco Com essa quebra do preto E eu fiquei apaixonada Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o meu like Que isso ajuda demais A divulgação do canal Se inscreva aqui no canal Se você é novo Seja muito, muito bem-vinda Me acompanhe nas redes sociais Que quando eu não estou aqui Eu estou lá postando fotinhas pra vocês, tá? Um beijo E até amanhã Com o próximo vídeo Tchau Tchau